Fala galera, alguns momentos são simplesmente impossíveis de tirar da cabeça E nem a seleção de hoje com uma potente concentração de cringe, vamos lá Daqui a 20 anos, ele mostrará essas imagens de arquivo para um psicoterapeuta Ainda bem que a mulher já tinha ido ao banheiro Você conhece algum local menos adequado para assaltar com vara? Faça as contas e escreva nos comentários de quantas canetinhas ele precisará Cozinha oriental para o jantar E o sorvete sabor queijo para a sobremesa As tampas para copos foram inventadas em 1934, antes disso era assim Não, não iria rápido, não iria rápido Jack, par, 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 par Olha, aviãozinho Hum, num, 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 delícia Vale dizer que a cristaleira acabou sendo uma apanhadora muito boa Nessas imagens, tem alguém segurando vela É por isso que é a varinha que escolhe o mago E não o mago que escolhe a varinha Oh, meu Deus Fight O plano era uma pesca comum, mas agora terá que ser uma pesca magnética Quando ele percebeu que não era guacamole, já era tarde O plano era um pouco Tarde demais, agora ele é? Quando você é na casa dos 30 anos, resolve correr com os amigos para comprar uma água na manhã depois de uma festa. Tarde demais, tarde demais! 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 O que é isso? É uma pena que o próprio David Bowie não tenha visto este cosplay genial. O que é isso? 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 Faz tempo que o Taco Bell abriu sua própria rede de postos de gasolina? Ele parece ter comprado suas calças em uma loja com restrição de idade. Tutorial de olhos esfumados para as mais desesperadas. Não quero fazer isso, eu vou deixar isso. Vamos lá, vamos fazer isso. Ok. Ok. Não vou fazer isso. É hora de fazer isso. O que é isso? Não vou fazer isso. Vamos fazer isso. Não vou fazer isso. Ok, não estou facendo. Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Ok. Pinhas, pesquisas! Não! Não vou fazer isso. Ok. Ok, eu não sou. Ok, eu falo. É muito bem. Isso é um grande. Big, 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 big I don't know why I do this I'm not going to lie to you I've been sitting here for 10 minutes Trying to figure out how to take this long This is going to hurt so bad Dropped it, it's fine Why did I make it one piece? Okay Oh, no, 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 no Okay, let's start this way Okay Vamos ser sinceros Há muito do que se arrepender aqui Mas pelo menos ela fez essa depilação deliberadamente O que não pode ser dito Sobre este procedimento de depilação All eyes are on me Ow, 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 ow E isso é tudo por hoje, galera Deixe seu like Se você não se arrependeu de ter assistido Vote no melhor vídeo da seleção nos comentários E conte pra gente Qual tema você gostaria de ver por aqui E até a próxima, hein Valeu, tchau Gosta de filmes, mas nem sempre encontra algumas horas livres Se inscreva no canal Pipoca Salgada Aqui revelamos em detalhes os enredos dos filmes mais interessantes Que valem definitivamente a pena ver Intrigado? Então aguardamos com expectativa a próxima sessão Não se esqueça de trazer a sua pipoca E divirta-se E divirta-se